O dia de campo foi na área experimental da cooperativa em Pato Branco. Aqui foram preparadas áreas com diversas variedades de trigo e outras culturas de inverno como cevada e aveia. São as novas cultivares que estarão disponíveis para as próximas safras que os cooperados vieram conhecer. O cooperado que veio pode levar informação de qualidade para a sua propriedade que com certeza vai fazer sentido no aumento de produtividade. Em função do outubro rosa, da prevenção e combate ao câncer de mama, a cooperativa convidou as mulheres para palestras. A primeira delas foi sobre qualidade industrial do trigo com a consultora Kênia Meneguzi. E quando eu tenho mais partes de casca, de pericato, ela já é classificada como tipo 2. Para as mulheres, uma palestra que traz compreensão sobre os alimentos consumidos no dia a dia. Ela deu umas explicações muito importantes para a gente, que até então a gente só ia no mercado, comprava o pão e não tinha todo esse conhecimento. Acredito que eu e todas estamos saindo daqui hoje com uma experiência e uma sabedoria na hora de a gente ver o trigo, de plantar o trigo, de escolher ou de fazer os nossos pães e os nossos biscoitos. Outra palestra que chamou a atenção foi do casal Denise e Eliomar, sobre autocuidado, uma questão de amor. Autocuidado que começa pelo desenvolvimento da inteligência emocional. Antes do cuidado físico é necessário o cuidado das nossas emoções, que todas as emoções estão por trás de todos os conflitos biológicos, as chamadas doenças que o nosso corpo físico acaba sofrendo. Quando não temos inteligência emocional, né Denise, acabamos ficando doentes e não sabemos a causa das doenças. O objetivo hoje é que elas descubram verdadeiramente como elas funcionam, mas também como elas podem funcionar melhor. E como nós sempre falamos, né Eliomar, como nós não somos sozinhos no mundo, descobrir também como as outras pessoas funcionam, de que maneira as outras pessoas esperam ser tratadas e quais são os ajustes, talvez no comportamento, talvez na comunicação, para que elas tenham uma vida mais leve e consequentemente melhores resultados. Para as mulheres, ouvir palestra de temas como autocuidado no encontro cooperativo faz a diferença na prevenção e tratamento de doenças como o câncer de mama. Hoje em dia o câncer não mata mais. Hoje em dia tem muito tratamento, é só a gente estar se cuidando, estar se autoanalisando e fazendo os exames necessários.